Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma e distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino Então Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender Por que tá tudo assim? Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não? Se entregar sem resistir e não? Se entregar sem resistir e não? Já não há mais pra onde ir Se entregar sem resistir e não? Meus olhos grandes de medo revelam a solução Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução, a solução Meu coração tem segredos que modem a solidão A solidão A solidão